Eu sei que voz está próxima a mim aqui. Existe algo precisando de ajuda aqui nesse local? Eu só não tenho certeza se a câmera pegou... Ou se é da minha cabeça eu escutando algo aqui tentando se comunicar comigo. Opa, 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 olha isso! Ah, minha nossa! Cara, olha isso! Rapaz, isso me arrependeram, minha nossa! Opa, 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 opa! Ah, minha nossa! Cara, que sentimento de estar aqui debaixo, cara, isso vinha abaixo. Já era, vai me macetar aqui, cara, é muito peso. Eu vou abaixar, eu vou mostrar para vocês aqui, olha isso o jeito que eu estou aqui, pessoal. Eu vou falar isso. O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AQUA DEughters DIMENTIF rotor A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL de chuva lá em um tempo de chuva lá que vocês estão vendo aí ó e olha isso dá para ver até o luar lá ó tirar a luz aqui lá é o luar eu escutei algo lá e tô tendo o sentimento de de algo bem próximo aqui agora hein pessoal e olha isso e dá para escutar vozes cara e tem algo que próximo a mim e e e e e e e e precisando de ajuda e eu vou perguntar mais uma vez existe algo aqui precisando de ajuda e eu entendi um pedido de socorro algo do tipo como se fosse um sofrimento alguma coisa sofrida existe algo aqui que precisa de ajuda e diga algo para mim corresponda comigo aqui nesse momento que aqui E aí 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 Eu sei que vozes tais próximo a mim aqui Existe algo precisando de ajuda aqui nesse local Eu só não tenho certeza se a câmera pegou Ou se é da minha cabeça eu escutando algo aqui tentando se comunicar comigo Opa 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 olha isso Ah minha nossa Cara olha isso Rapaz isso me arrependeram minha nossa Opa 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 Ai minha nossa Cara que sentimento de estar aqui debaixo cara isso vinha abaixo já era vai me macetar aqui cara é muito peso Eu vou abaixar eu vou mostrar pra vocês aqui ó Olha isso o jeito que eu tô aqui pessoal Dá uma olhada aqui Opa escuta Escuta Eu escutei algo Eu escutei algo Eu escutei algo pra cá Eu escutei algo pra cá Opa 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 olha isso cara dá uma olhada nessa porta abrindo cara Ai minha nossa Opa Olha isso Olha isso Olha isso Opa E olha aquilo cara E olha aqui pessoal Opa opa Castelo Oi minha nossa E olha aqui pessoal Amar 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 Algo Amar Algo The wissen бизнес Ai, nossa. Vou passar um pouco distante aqui, ó. Nesse posto, ok, pessoal? Lá havia Eu vou me aproximar lá um pouco Pra que vocês entendam Aqui havia o quartinho onde eu fiz o resgate E muitas coisas, cara Dá uma olhada nessa porta, o jeito É impressionante ou não é? Olha isso Deixa eu ver se eu consigo tombar essa lata aqui, pessoal Tá cheio de água aqui, ó Isso, tá cheio de dengue, ó Olha o tanto de mosquita de dengue aí, ó Não pode ficar assim não, cara Mas é obscuro aqui o local É obscuro Você é louco? Eu sei que vós estás aqui próximo a mim Interaja comigo nesse momento Cara, mesmo assim Com tudo isso aqui demolido Ainda é obscuro Olha lá Olha a nossa Opa, opa, opa Olha isso Olha isso Cara, olha o tiro Olha isso, pessoal Cara, dá uma olhada nisso Olha isso, cara Ai, minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, cara É impressionante ou não é? Olha isso Vou tirar aqui pra vocês verem Olha isso Olha isso Cara, é impressionante ou não é, pessoal? Cara, olha Pessoal, é acumulado Olha isso Olha isso É isso, eu estou finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural. Cara, você é louco? 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 Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. A noite estrelas caem ao luar. Agulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Após o pôr do sol, reflexo brilham em meus olhos ao adoitecer. Meu corpo isola um perfume na angústia de poder te ver. Agora em meus braços eu tenho você. Para a vida eterna vou te ter memória sobrenatural. 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 Obrigado.